Bom dia galerinha do meu canal, e aí vocês estão bem galera? Comigo tá tudo beleza, graças a Deus Tô aqui na lavoura galera, né? De feijão, aqui na minha roça aqui, fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês A coisa mais linda que tá o feijão aí, ó Aí galera, coisa mais linda aí, graças a Deus, Deus abençoando, né? Deus me abençoando sempre aí, ó o feijão aí, a coisa mais linda aí galera Graças a Deus, glória a Deus, por isso, né? A benção que Deus me deu A benção que Deus tá me concedendo aí, coisa mais linda que eu fiz, o feijão tá saindo pra mim galera Começou aí, a mosca branca começou, né? Enchendo o saco aí, mas apliquei o veneno aí galera É, fizemos algumas aplicações aí, graças a Deus aí É, combateu e sumiu aí a mosca branca aí no feijão E é que nem vocês estão vendo aí, a coisa mais linda mesmo aí, ó É, é a coisa mais linda aí galera O feijão tá aí Graças a Deus Deus aí abençoando aí, ó A coisa mais linda O feijão tá todo sadio aí Graças a Deus É isso aí galera Que bom aí que Deus possa estar abençoando aí todos vocês aí Um forte abraço aí, um cheiro no coração do todo E até o próximo vídeo Estarei aí fazendo aí, mostrando aí pra vocês que estão acompanhando aí Tá bom galera? Tudo de bom aí Um forte abraço aí a todos aí Tchau